Não está fácil para ninguém e com a crise fica ainda pior. Uma vaga no serviço público sempre foi o sonho de muitas pessoas. E quando a iniciativa privada aperta e demite, a corrida para garantir a tal estabilidade fica ainda mais acirrada. Tem muita gente se preparando para concurso público. A concentração é total. Ele é fechal, né? Os detalhes abordados podem garantir um bom resultado. Para os concurseiros de primeira viagem, o importante é se adaptar ao ritmo de estudo dos concursos. É o que faz Suzane. Estou na base aqui, não com uma turma geral. E futuramente eu quero focar em algo mais sério para ter uma estabilidade na minha vida. Adriano é concurseiro há nove anos. Funcionário público, ele tenta mais uma vaga no setor. E agora, nesse ano, eu vou investir e estudar em uma turma e tal. E, poxa, é muito melhor. É, todo mundo sonha com a tal estabilidade. Principalmente em tempos de crise econômica. Segundo o IBGE, a média de desemprego registrada entre fevereiro a maio deste ano chegou a 8%. O Brasil tem hoje 8 milhões de desempregados. E aqui no Amazonas não é diferente. O setor que teve mais prejuízo foi a indústria, seguidos do setor de serviços e o comércio. Nos cursinhos preparatórios, o aumento no número de alunos chegou a 12%. Eles buscam uma das mais de mil vagas oferecidas pelo setor público. Para este ano, alguns editais já foram publicados e alguns ainda estão previstos para ser lançados até dezembro. Mas os professores alertam. É preciso antecipação na hora de estudar para uma prova de concurso. Ninguém estuda em cima da hora. Daí a importância de uma turma geral para trabalhar os pontos que são mais abrangentes. Juliana largou o emprego em Natal no Rio Grande do Norte e decidiu estudar para concursos. Hoje, ela mora em Manaus e trabalha como agente administrativo na Polícia Federal. Mas para chegar até aqui, os investimentos foram altos. É necessário tempo e dinheiro. Eu tinha uma rotina de estudo de 10 horas por dia. Estudava 5 disciplinas por dia, porque esse concurso tinha 12 disciplinas. Então, eu estudava esse horário aí de segunda a sexta. No sábado, eu estudava entre 5 e 6 horas e deixava o domingo livre. Juliana ainda quer mais. Ela está estudando para conseguir outra vaga. Mas, desta vez, na terra natal. Quero continuar fazendo concurso. Acho que ninguém deve se acomodar. Sempre buscar o melhor. Boa sorte para quem está estudando, viu? O preço do táxi para municípios da região metropolitana de Manaus aumentou quase 10% este ano. Eles fazem o serviço de frete, permitido por lei municipal. Sábado é dia de fila para comprar passagem na rodoviária de Manaus. Mas quem não encara a viagem de ônibus tem a opção de fretar um táxi e chegar mais rápido. Até porque aqui o trânsito é muito intenso, né? Então, a gente tem que ver também isso aí tudo, né? O serviço de frete é oferecido em três pontos de táxi. Só 1.200 são cadastrados na Ação para esse tipo de transporte. Táxi por fretamento é permitido por lei. O usuário pode fretar um táxi e a presidente Figueiredo, ou vim de presidente Figueiredo, e a Manacapuru, ou vim de Manacapuru. O táxi que vem do interior para a cidade de Manaus, ele tem que parar de ponto a ponto. Para a presidente Figueiredo, por exemplo, o frete de um táxi custa 250 reais. Já para Manacapuru, 200. Houve um reajuste de quase 10% este ano, mas para a categoria, ainda é insuficiente. O frete é caracterizado assim, a gente acerta um valor X para não ter necessidade de trazer ninguém do outro município até a matriz, aqui no caso, a capital. Os táxis autorizados para fazer frete de outros municípios não podem rodar em Manaus. Assim como os daqui não podem rodar em outras cidades. Mas muitos não respeitam essa e outras regras. Por isso, alguns passageiros têm evitado usar o serviço. Não é só o preço, né? Acho que a segurança também. Eu gosto mais de andar de ônibus, até porque eu vou com meus filhos. Na tarde deste sábado, mil pessoas se reuniram para correr. Isso mesmo, foi a primeira edição da RM Run, na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Foi isso, Danilo. Márcia, a largada aconteceu por volta das 5 horas da tarde. Muita gente de bem com a vida, muita animação aqui na Ola da Ponta Negra. Foram mais de mil atletas inscritos para a corrida, que tem mais ou menos uns 5 quilômetros de percurso. Antes da corrida, aconteceu um aulão de dança com muita música e animação. E depois da corrida, vai haver também um show com várias atrações locais. Márcia, o evento está na sua primeira edição, mas promete muito mais por aí. Danilo Alves, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Danilo. E olha, campeãs de lutas e de sonhos. Assim são as meninas da luta olímpica. Aqui em Manaus, elas conseguiram vencer o preconceito e se destacam na modalidade. A seriedade e a timidez escondem o jogo. Estou tímida aqui porque estou falando, mas sou muito brincalhona. Thalia tem apenas 17 anos e já é uma das promessas da luta olímpica em Manaus. Em 5 anos, já são muitos títulos. Entre eles, o de campeã pan-americana. E o sonho dela é bem claro, disputar uma Olimpíada. Seguir o meu rumo na luta, concluir minha faculdade, meu estudo e sonhar estar nas Olimpíadas. A paixão de Thalia pela luta começou em Parintins, depois que se mudou para a capital quando recebeu o convite para fazer parte da seleção amazonense. Caso parecido com a Diandra, que começou na modalidade aos 12 anos. Hoje, aos 18, se tornou uma das promessas do esporte. Tudo graças ao incentivo da família. Minha tia disse que estava tendo vagas para a luta olímpica e a gente foi lá e apareceu, porque era um projeto que rejeitava as crianças das ruas. Então, não fazia nada, só estudava mesmo. Então, ela me chamou e a gente foi lá. Andra já tem na bagagem títulos de pan-americanos e um campeonato europeu. Diane segue no mesmo ritmo. A jovem de 18 anos acumula muitas vitórias e a vontade de vencer só aumenta. Meu objetivo é as Olimpíadas, não sonho de qualquer um, mas treinando bastante para esse mundo de gelo agora, né? Medalhar, se Deus quiser. Mas o meu objetivo realmente é chegar nas Olimpíadas e poder representar o meu país. Para isso se tornar a realidade que elas largaram suas casas para morar aqui, na Vila Olímpica. Algumas de nós a gente estuda, a gente treina, participa dos treinos à tarde, amanhã e à noite vai para a escola. Todas as três têm uma coisa em comum. Foram descobertas pelo mesmo treinador. A gente tira aqueles talentos que a gente consegue observar nas competições e traz aqui para a Vila Olímpica, onde é o CT da federação. Sonhos, família, dedicação, tudo tem seu espaço. Mas o passo da vez é brilhar como atletas olímpicas. Muito obrigada a você que acompanhou o Jornal em Tempo pela internet. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho